É, eu tô ligado que vocês viram do meu tombo, eu tô ligado Tô com uma marca na bunda ainda do tombo do vídeo passado Ai ai, se você não sabe do que eu tô falando, assiste o vídeo passado O vídeo anterior é esse aqui que você vai ver o que aconteceu Cair da escada, bati a bunda no degrau, cair no chão, foi brabo Ai 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 o Luan foi pra casa, ai ele ficou aqui chorando, porque ele viu o Luan saindo Ela, tá bom, vem comigo, aí levou, Miguel Chegando lá, o Luan falou que ele armou todas, aprontou Pediu pirulito Não, você não sabe, eu dei o pirulito pra ele Não, ele ficou mó zoeira e tal, comendo pirulito e tal Eu falei, pô, preciso almoçar, aí deixei ele quietinho na sala Ficou lá brincando com o Kiko na sala, fui, fiz meu almoço, esquentei, pum Aí fui pra sala, botei o macarrão no braço do sofá, trouxe a aguinha Aí deixei lá, aí eu, vem Kiko, vem, vambora, vambora Gente, pega o Miguel aqui que eu preciso almoçar Não tem como ficar tomando conta do Miguel, almoçando e cachorro Vim gritar o Sueli e quando eu volto o Kiko no sofá comendo meu macarrão todo Eu sei, mas sempre que eu deixo o prato ali no braço do sofá, o Kiko nunca come, ele sempre fica só do ladinho olhando Acho que hoje o macarrão tava cheiroso, tem que ver o beicinho dele, tava todo o laranja de molho Cara, eu não aguento, senhor, é cada dia que eu vou cheirar Cada dia que a Pauseli trabalha é uma história não Quando eu tiver filho vai ser isso Não, é isso que a Pauseli, agora você imagina, pô, trabalhando e voando sozinho Cuidando da criança Não vai conseguir, porque ele não conseguiu dar conta do Miguel, o Kiko e a comida dele Eu precisava comer, o Miguel... Conta quando você tiver filho Ah, mas aí é outra história, eu vou me preparar Ah, mas você não vai preparar Vai ter uma cadeirinha com seu de segurão Não, aí eu prendo o Kiko, entendeu? Fica mais tranquilo, bota o Kiko lá fora Não, e o Kiko atrás do Luan Foi muito engraçado Pela vontade que eu fui dando cercadinho, né? Isso, é, vai ter cercadinho, vai ter um monte de coisa Eu não tenho preparo físico para bebê em casa Só que se for do jeito do Miguel, ele vai pular o cercadinho Não, o nome de Jesus Não, vou fazer um cercadinho de 10 metros de altura, eu tô ao teto Não, meu filho não vai vir com o Miguel, é nome de Jesus Vai ser igual a Manoel O nome de Jesus Miguel é como é que a Paula diz o curriscado Não, tá amarrado, hein? Gente, sei que eu tô com a hematoma da bunda ainda do vídeo passado Vê se tá roxo Vê se tá roxo Tá Tá, não tá? Tá renderizando lá, pior que a Manoela conseguiu filmar mesmo Eu desci uns 3 ou 4 degraus assim, quicando Toim, 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 batendo a bunda Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, eu no final o cambaleiei pro lado me segurei Ah, mas a sua bundinha é grande É, a grande mas o degrau é de azulejo, né, filho? Só na aqui Cadê a tua mãe? Já foi Você vai dormir de novo? Cara, de fero eu só vivo na Lodório agora Eu nos ido na Lodório Eu não dico na Lodório Eu não durmo na Lodório A gente podia bem ver o jogo juntos hoje. Que hoje você não dorme cedo. Ai, menino. Ela tá bem bagunçada, Paulo. É, bem que podemos ver o jogo juntos hoje. Ai, essa família. Como eu amo a minha família. Meu Deus, obrigado pela minha família. Obrigado, Edu. Não, você também é da família? É a família mais amada da internet. Tem cachorros. Tem bebês, tem crianças, tem um maluco. Pega minha marreta. Pega minha marreta. O que é, gente? O que é isso? O que é isso? Dieta local. E como é que tá indo a dieta? Já emagreceu? Gente, vou dar uma verdade pra vocês. A Roseli emagreceu quantos quilos? Joga na cara da sociedade. Onze. Onze fucking mother... Pode xingar em inglês, YouTube? Onze fucking mother kilos. Aqui deu, diminuiu. Quando a pessoa é gordinha, quando emagrece, diminui logo no rosto. Eu ainda tenho. Aqui. Olha a diferença do meu pro dela. O dela tá magrinho, mano. O meu que tá gordo. Eu que sou gordão. Eu estou com noventa e fucking sete quilos. Caraca, mano. Eu sou quase três bruxos. O bruxo tem uns trinta e pouco. Eu sou quase três bruxos. Apenas também foi elogiada. E hoje ela foi no mercado, ficou toda feliz. Falaram que ela emagreceu? Aham. Eu só vou pesar no início de dezembro. Ah, tá. É, mas acho que tu já perdeu também. O rosto modifica logo, mano. Aí, só de no aniversário da Paola, vem a tentação. A Paola vai comer crepes sem massa. Gente, vocês quiserem vir no aniversário da Paola, vai ser aqui em casa. O endereço tá aqui na tela. Vai ser que dia, que horas? Pode botar aqui na frente e falar, Paola, parabéns. E agora, enquanto eu estava falando o endereço, rolou algum som aí, que eu não sei mais. Pire, ontem eu dormi três horas da manhã. Caraca, Vitória. Meu amigo foi embora. Menina que passou direto em tudo. Passou direto em tudo. Tu é semista mesmo, Braly. O que eu vou fazer com você? Eu sei que eu ia te amando até o dia eu morro, até o dia eu morro. Eu vou fazer com você. To make it right. And never to be tonight. Gente, eu falo um negócio pra vocês. Esse começo que vocês viram do vídeo aí... Nossa, que chuva deliciosa, velho. Nossa. Tá gelado também. Esse começo que vocês viram aí do vídeo, essa cena aí lá na casa da minha mãe, foi... Ai, o passarinho tava aqui. Que legal. Esse começo que vocês viram foi antes da gente ter ido viajar lá pra casa da mãe do Andy. E da tia do Andy, entendeu? Por isso que eu falei assim no começo do vídeo. Ah, eu sei que vocês viram do meu tombo da escada do vídeo passado. Sendo que não foi do vídeo passado. Já teve dois vídeos aí antes desse que você tá vendo. Mas é que eu gravei aquilo antes da gente viajar pra casa da tia do Andy. Por que que eu postei aquela cena só agora? Porque aqueles dois vídeos passados, eu quis botar só as cenas da gente lá, entendeu? Mas olha, rapaz, nossa senhora... Não. Falaram que eu tô falando muito nossa senhora. E deixa eu já explicar por que que eu tô falando muito nossa senhora e por que que de vez em quando eu tô falando... Puta que barilho. Porque eu tô com mania de ficar imitando o zóio. Pra quem não sabe, o zóio ele fala assim toda hora. Nossa senhora, galera. Hard quark. Nossa senhora. Oi, meu filho. Como você está lindo hoje e como você está lindo todos os dias, meu neném. E ah, deixa eu responder o comentário. Falando nisso, vou responder os comentários de vocês agora. Porque me deu na telha. Deixa eu ligar o computador aqui e vou começar a responder comentários de vocês. Porque hoje eu acordei muito animado. Muito animado. Porque eu já acordei recebendo comentários legais de vocês. E eu vou dizer os comentários que eu amei ler. E vou ler mais alguns. E você vai aprender aqui no VDC como fazer um ovo frito perfeito. O melhor ovo frito do mundo. Primeiro, pegue a manteiga e derreta ela na sua frigideira. Ah, moleque. Aí, você tempera a sua frigideira do jeito que você quiser. Eu vou temperar com um pouquinho de sal. Uma pitadinha de sal. Já está bom. Aí você faz o seguinte, meu amigo. Você quebra o ovo. Ó. Quebra o ovo com uma mão só. Porque aqui é Masterchef. Ai. 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 Jesus. Quebrei. Errado. Meu Deus. Meio casca e tudo. Aí você tira a casca aqui, meu amigo. Ó. Tira a casca. Isso aqui é puro entretenimento. Meu Deus. O bagulho está com casca. Vai fazer com casca mesmo. Você abaixa o fogo para não queimar a parte de baixo. E tampa e espera, meu brother. Ó. Bota o fogo bem baixinho. Vocês vão ver que esse ovo aqui vai ficar em perfeito estado. Sem agarrar. E deliciosamente delicioso. Certo? Tampa em fogo baixo e espera a natureza agir. Vocês vão ver o quanto que ele vai ficar delicioso. Você tem que tapar. Porque se você botar fogo alto sem tampar, ele vai queimar o fundo e não vai cozinhar o resto. A parte de cima. A gema vai ficar mole e nojenta. Então você tem que tampar ele para ele cozinhar por completo no fogo baixo com muita paciência. E essa tampa aqui não está dando muito certo não. Mas eu prometo que ela vai dar certo. Enquanto ele está ali fazendo, você vem aqui e pega uma espátula para não arranhar a sua frigideira com garfo. Aí o que você faz? Você vai dando uma mexitinha nele aqui, ó. 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 Olha que perfeição esse ovo, ó. Ó. Sem agarrar nada com a geminha. Quem quiser vira o ovo. Mas eu não vou virar porque eu quero a minha geminha. Ah, a geminha estourou. Tá. Então virei. A geminha estourou, virei. Esquece esse papo de melhor ovo do mundo porque a minha geminha estourou e eu fiquei triste. Mas eu vou, depois eu vou fazer um vídeo mostrando para vocês como fazer o melhor ovo do mundo, tá? Por enquanto vai ser esse mesmo. Estou meio triste aqui que a minha geminha estourou. Caiu casca dentro do ovo. Mas eu juro que eu sei cozinhar, gente. É porque eu estava... Então, muito obrigado. Esses foram os comentários escolhidos de hoje. Foram os comentários mais legais do vídeo passado. Então, se você quiser aparecer aqui, deixe um comentário legal sobre o vídeo. Alguma coisa que você achou de alguma parte. Comentem coisas assim legais sobre o vídeo, beleza? Então é isso, pessoal. Até amanhã. Vou ver se eu consigo amanhã postar algum vídeo. E se eu não conseguir, depois de amanhã ou depois de amanhã eu volto. Beleza? A gente está querendo montar a nossa árvore de Natal. E a gente vai mostrar para vocês montando a nossa árvore. Falou? Então já deixa um comentário aí. Que eu vou procurar sempre fazer isso. Ler os comentários de vocês. Eu acho muito importante os youtubers lerem os comentários, responderem. Se eu não respondo vocês aí pelo texto, eu tento responder aqui em vídeo de vez em quando. Vocês sabem que em vídeo e mexe eu estou lendo comentários de vocês. Isso é muito importante, beleza? Obrigado pelo carinho. Obrigado para você que assiste a gente com a sua família. E é nóis. Aô? Clique em gostei. Beijo. Tchau! 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 Tchau!